Olá pessoal, quero trabalhar com vocês a teoria de Debye Hickel para descrever o comportamento de eletrólitos em solução aquosa e levando em conta que eles são solutos geralmente com um caráter bastante não ideal, certo? São solutos que tipicamente vão se afastar da idealidade. Então lá no começo do século XX, anos 1920, nessa década aí, Debye e Hickel desenvolveram um arcabouço teórico para descrever o coeficiente de atividade, a atividade, o potencial químico dos íons em solução. Então com isso você vai conseguir fazer com que a tua descrição ultrapasse aquela descrição mais simples em que a atividade do íon era simplesmente igual à concentração do íon. A gente vai conseguir observar os efeitos de não idealidade e entender por que que eles acontecem. E isso vai girar em torno de um conceito que é o conceito de atmosfera iônica, né? Ou seja, aquele acúmulo de cargas devido a íons contrários ao redor de um íon que tu estivesse considerando em algum momento, certo? Então vai em torno de cada íon vamos dizer que existe uma atmosfera iônica e seria uma distribuição média de cargas contrárias em volta dele. E para caracterizar isso a gente vai trazer uma grandeza chamada força iônica simbolizada pela letra I, geralmente I maiúsculo. Alguns autores usam a letra Mi, certo? Mas como a gente já vem usando Mi para potencial químico eu não vou privilegiar essa anotação aqui, vamos trabalhar com o I maiúsculo. E aí, com esses conceitos na mão, a gente pode atacar o problema e entender o que a lei de Debye-Rickel nos oferece. A lei limite de Debye-Rickel, que seria para baixas concentrações de íons, certo? Ou para baixas forças iônicas. E a lei estendida, que abrange uma faixa um pouco maior de concentrações. Mas ainda assim, nenhuma delas vai conseguir dar conta de descrever o que acontece em concentrações muito altas de íons, certo? E para trabalhar com concentrações muito altas de íons você precisa de tratamentos bem mais sofisticados com matemática mais pesada, com mais dados. Então não vamos nos deter nisso nesse momento, certo? Bom, gente, o que acontece quando você tem um soluto não ideal na solução? Então você pode dizer que em vez de falar simplesmente na concentração do íon você vai falar em atividade, certo? A atividade, simbolizado por A, vai ser dada pelo coeficiente de atividade vezes a concentração dessa espécie que está dissolvida. A rigor, você teria que trabalhar com adimensionais aqui. Então você poderia fazer C dividido pelo C padrão, né? A concentração padrão que é 1 mol por litro ou se você preferir 1 molal, que é 1 mol por quilograma de solvente, né? Você pode tanto usar a concentração molar quanto a convenção da concentração molal. Diferentes autores ou diferentes contextos vão utilizar uma, preferir uma ou a outra. Então o que acontece num soluto não ideal? Só relembrando, né? Nós já falamos sobre isso. Se você tem o valor do coeficiente de atividade igual a 1 você está dentro do caso ideal, certo? Então a atividade e a concentração são numericamente iguais. Se você está falando um gama um pouco menor do que 1 você está falando então de um soluto um soluto que é estabilizado, certo? Em relação ao modelo, à previsão do modelo ideal. Então um soluto que é relativamente mais estável, certo? É estabilizado. Como assim? É, cara, se o teu gama for um pouco menor do que 1 isso implica que a tua atividade é menor do que o valor da concentração, correto? Numericamente a atividade é menor do que a concentração. E sendo assim, o que acontece com o potencial químico? Só relembrando, né? Potencial químico, mi, é dado pelo mi da condição padrão, mais RT logaritmo natural da atividade, certo? Isso aqui seria o caso geral. Se fosse, né? Se você estivesse falando de um soluto ideal você poderia escrever apenas a concentração no lugar da atividade. Se a tua atividade é menor que a concentração isso significa que o potencial químico está ficando menor então o teu soluto está ficando um pouco mais estável o potencial mais baixo é mais estável então você está falando de uma situação de um meio do teu soluto que está deixando ele um pouquinho mais estável e existe a situação oposta em que gama é maior do que 1 se o gama for maior do que 1 em outras palavras você vai ter como consequência que a atividade numericamente é maior do que a concentração então você vai ter a interpretação disso que o soluto o soluto é relativamente relativamente mais instável que se fosse ideal certo? Então pelo mesmo tipo de raciocínio aqui então a atividade é um pouquinho maior que a concentração potencial químico acaba dando um pouquinho mais alto do que o valor de um soluto se fosse com o comportamento ideal fechou? Então tá com esse tipo de de consideração a gente pode desenvolver equilíbrios vários tipos de equilíbrios em que a constante de equilíbrio é igualada ao quociente reacional e ao fazer esse desenvolvimento você joga lá as atividades e tem valores mais precisos do que se tivesse apenas trabalhando com as concentrações se a solução for não ideal bom vamos entender o que que acontece com o teu íon no caso ele está numa solução ele tem íons de carga contrária presentes nessa solução vamos dizer que você tem esse íon aqui positivo certo? esse cátion então o que que vai acontecer em média ao longo do tempo na vizinhança dele? essa é a minha pergunta o que que tu acha que quem quem vai estar presente nessa vizinhança em média em maior número pois é né provavelmente tu está olhando para a figura e ela já sugere que em média ao longo do tempo vai ter uma incidência maior de contra íons certo? se o teu íon é um cátion vai ter ânions em maior número nessa vizinhança então você pode imaginar que em média ao longo do tempo existe uma atmosfera de carga negativa em volta desse cátion então a gente diz que tem uma atmosfera iônica ao redor dele então outra outro íon aqui por exemplo né esse 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 ânion aqui ele vai ter uma atmosfera também ao redor dele com contra íons no caso cátions certo? então esse é o conceito então em média em média ao longo do tempo ao longo do tempo há um acúmulo de cargas contrárias na vizinhança de um íon na vizinhança de cada íon faz sentido? pois é então isso essa região de carga contrária que se acumula ali é o que a gente chama de atmosfera iônica e aí eu pergunto para ti se a solução for mais diluída ou mais concentrada faz diferença nas características dessa atmosfera? claro claro que faz se for uma solução muito diluída é uma solução que tem poucos íons se a solução tem poucos íons é claro que esse acúmulo não vai ser assim tão rente ao íon que tu está considerando vai ser algo mais difuso algo mais disperso certo? então essa atmosfera iônica ela pode ser mais difusa na solução de baixa concentração ou mais densa mais empacotada se for uma solução concentrada em íons certo? então tá então a concentração dos íons faz diferença certo? então isso aqui você tem que ficar de olho e entender que o ambiente que um íon que tu queira considerar tem ao seu redor depende da concentração dos íons em solução outra coisa faz diferença as características dessa atmosfera iônica vão ser diferentes se eu estiver falando de íons com carga 1 ou com carga 2 ou com carga 3 na vizinhança? sim, claro que vai fazer diferença porque a interação eletrostática ela é diferente certo? a interação eletrostática é diferente de acordo com a carga o número de carga dos íons também faz diferença tá? mas de todo modo o que que qual é o resultado dessa atmosfera iônica ao redor de um íon de um íon é que ele está num ambiente em que ele ele está tendo uma atração uma relativa interação de atração certo? vamos desenhar aqui vamos dizer você tem uma interação de atração do teu íon com os íons dessa atmosfera iônica ou com as cargas dessa atmosfera iônica então o resultado disso é que o teu íon está sendo estabilizado pela atmosfera iônica então se ele está sendo relativamente estabilizado o que que acontece o que que acontece com o potencial químico dele e com o coeficiente de atividade dele pensa aí pensou? pois é então se ele está sendo estabilizado pelo meio pela atmosfera iônica você poderia descrever nos seguintes termos em que o digamos que aqui temos uma escala de potencial químico e vamos colocar aqui o nosso soluto no modelo ideal comportamento ideal e aqui um soluto estabilizado pela atmosfera iônica então o que que vai acontecer? digamos que o soluto ideal naquela concentração ali em que ele se encontra ele está com esse valor aqui esse aqui é o valor de potencial químico dele mas se ele está no caso em que ele fosse estabilizado por uma atmosfera iônica ele ia ter uma queda de potencial químico porque mais estável é um potencial mais baixo então você tem um potencial químico um pouquinho mais baixo então o valor do potencial químico ele cai e o que que em termos de gama de coeficiente de atividade o que que está acontecendo com ele? ele fica menor que 1 certo? você vai ter um gama menor do que 1 se ele estiver sendo estabilizado pelo meio se ele estiver em um comportamento não ideal desse tipo então tá esse é o resultado da atmosfera iônica e vocês podem ter certeza que esses valores esse abaixamento no gama ou o valor o abaixamento no mi eles vão ser relacionados a força iônica do teu meio as características do teu meio então essa aqui é a definição de força iônica certo? essa equação ela vai descrever qual é a característica do meio em termos de íons presentes ali e como é que esses íons podem gerar a atmosfera iônica ao redor de qualquer um dos íons que tu queira considerar então o valor da força iônica é uma propriedade do teu meio certo? podemos dizer a ionicidade do teu meio podemos dizer nesses termos e ele é dado em termos do que? do z de cada íon certo? que é o número de carga e da concentração de cada um dos íons certo? então concentração de cada íon cada espécie iônica então aqui você vai fazer um somatório sobre todas as espécies iônicas sobre todos os íons do z ao quadrado vezes a respectiva concentração certo? então isso aqui é o que você vai efetuar a soma então se o teu íon tem carga 2 mais ou 2 menos ele tem um efeito diferente do que um íon de carga 1 mais ou 1 menos certo? e a concentração também a concentração ela afeta as características do meio como a gente tinha falado antes se você estiver falando de um meio que é muito 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 diluído as concentrações de cada íon vai ser bem baixinha a força iônica vai dar próximo de zero então não tem muito caráter iônico se a força iônica for bem alta quer dizer que tem um monte de cargas em solução certo? a atmosfera iônica vai estar bem compacta e bem densa em volta de cada íon então vou fazer a título de exemplo um pequeno cálculo vamos supor que eu quero calcular a força iônica de uma solução de NaCl 0,5 mol por litro então o que eu tenho que fazer? bom primeiro vamos pegar os nossos dados qual é o valor do número de carga do sódio é mais 1 e a concentração do meu sódio é 0,5 molar qual é o Z do meu íon cloreto é menos 1 qual é a concentração do meu íon cloreto é 0,5 mol por litro então é só efetuar quer pausar o vídeo e efetuar? tá bom vamos ver o que resultou i igual a 1,5 aí você vai colocar dentro do parênteses um somatório com aqueles valores ali primeiro íon sódio mais 1 o Z vale mais 1 é o quadrado isso vezes a concentração de 0,5 molar somado com menos 1 ao quadrado do cloreto vezes a concentração de 0,5 molar porque ambos os íons ele tem 1 para 1 na fórmula então a concentração de ambos é 0,5 então o resultado disso aqui o conteúdo do parênteses se tu fizer a soma vai ser 0,5 mais 0,5 que dá 1 molar só que tem 1,5 aqui fora então 0,5 molar certo? então resultou o mesmo valor da concentração do nosso sódio do cloreto de sódio então eu vou botar aqui um lembrete que eletrólitos um eletrólito 1 para 1 ou seja de carga mais 1 e carga menos 1 ele vai ter uma força iônica que é simplesmente igual a concentração dele certo? então você vai pegar e já usar direto a concentração desse eletrólito 1 para 1 como a sua força iônica se você estiver trabalhando agora vou dizer um exemplo diferente exemplo 2 você tem sulfato de cobre 0,1 mol por litro então aqui cara você vai ter valores diferentes você vai ter valores diferentes qual é a carga do cobre? o cobre é 2 mais então vou botar aqui é 2 mais 2 Z do sulfato é menos 2 e a concentração deles cobre 0,1 ok eles são é um eletrólito com um íon de cada então o mesmo valor vai ser para ambos concentração do SO4 2 menos é 0,1 mol por litro aí você vai efetuar efetua e igual a 1,5 vamos lá mais 2 ao quadrado vezes 0,1 molar somado com menos 2 ao quadrado vezes 0,1 molar e aí você vai ver que vai dar 4 vezes 0,1 somado com 4 vezes 0,1 então isso aqui vai dar 0,8 molar dentro do parênteses mas aí tem o fator 1,5 aqui do lado de fora que vai te deixar com 0,4 molar certo então a nossa força iônica do eletrólito 2 para 2 é 0,4 molar percebe que deu o quádruplo do que era a concentração então eu vou botar aqui tomar nota que um eletrólito 2 para 2 ele vai ter uma força iônica que é igual ao quádruplo da concentração dele fechou? eu deixo aqui para ti um pequeno exercício um pequeno desafio se tu quiser fazer calcular o que acontece um eletrólito 2 para 1 como vamos dizer cloreto de cálcio certo? então a fórmula da força iônica vai te dar um múltiplo da concentração desse eletrólito e aí tu vai ter que descobrir qual é certo? esse aqui vai ser você tem que prestar muita atenção porque por exemplo se você tiver um molar dessa substância é um mol por litro do íon cálcio mas é dois mols por litro do íon cloreto concorda? porque o cloreto tem o coeficiente o índice 2 na fórmula fechou? então tu tem que ficar de olho nisso pergunta o que acontece se você tem uma mistura? bom, você vai calcular lembra que ainda é um somatório certo? é um somatório de alguns termos e aí em cima de todos os íons então você vai olhar por exemplo se tiver uma mistura de sulfato de cobre e sulfato de sódio bom, você vai ter os íons sódio os íons cobre e os íons sulfato e você vai ter que olhar a concentração de cada um deles e efetuar normalmente certo? então tá então com isso você tem uma ferramenta na mão para descrever como que vai ser o meio em termos de atmosfera iônica que vai se instalar em volta de cada íon certo? então isso vai nos permitir dar o próximo passo que é ir lá em Debye e Hickel certo? e trabalhar uma com uma equação que nos deixa calcular o coeficiente de atividade então a gente vai poder finalmente fazer um cálculo em que o nosso soluto ele é considerado não ideal e a gente tem uma informação de fundo teórico para descrevê-lo então o que Debye e Hickel fizeram? eles trabalharam lá nos anos 1920 e eles utilizaram os conceitos da eletrostática certo? porque os íons em solução íons interagem a longa distância muito mais longa do que as outras interações entre partículas como pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio forças de Van der Waals as forças entre íons são de um alcance mais longo e eles combinaram isso com a questão da mecânica estatística que ajudou eles a desenvolver a forma daquela as características daquela atmosfera iônica certo? então puderam calcular o quanto o potencial químico de um íon é abaixado pela por conta da sua atmosfera iônica e aí existe essa lei que eles desenvolveram que eu não vou trabalhar o passo a passo da dedução dela com vocês mas eles chegaram nessa seguinte expressão em que em baixas concentrações de íons ou em baixas forças iônicas certo? você pode descrever o valor do teu coeficiente de atividade do teu íon ou log dele o logaritmo decimal dele como menos uma constante vezes o valor de carga dele ao quadrado número de carga ao quadrado vezes a raiz da força iônica então em outras palavras o o efeito de não idealidade vai estar relacionado diretamente com a força iônica do meio então isso aqui no caso particular em que você está lidando com meio aquoso a 25 graus celsius aquela constante ela vale 0,509 certo? e o teu valor de força iônica tem que estar abaixo de 0,010 mol por litro se você estiver trabalhando com forças iônicas um pouco mais altas isso aí já não vai dar muito certo esse cálculo vai se tornar pouco exato pouco não vai ter uma descrição tão boa então você pode trabalhar em forças iônicas bem baixinhas menores do que 0,010 para obter bons resultados certo? vamos fazer um exemplo em que a gente usa ela vamos dizer a título de comparação água pura e água em uma solução de cloreto de sódio 0,010 molar nosso interesse é descrever as características dos íons hidrogênio então vamos lá na água pura então nós sabemos que na água pura a gente poderia dizer que tem um equilíbrio de autoionização em que a atividade do íon H+, vezes a atividade do íon OH- é igual a uma constante de equilíbrio KW que é 10 na menos 14 a atividade de cada um desses íons a gente está na verdade equacionando esse equilíbrio aqui então você tem uma concentração digamos X de íon hidrogênio e também X de íon OH- certo? Se fosse apenas considerar o modelo ideal eu diria que esse valor de X um vezes o outro e dá o KW certo? Eu poderia substituir as concentrações X pelas respectivas atividades mas eu não estou tão certo assim se eu posso fazer isso certo? Então vamos supor a título de hipótese hipótese se X é igual a 10 da menos 7 mol por litro como a gente imagina que seja eu pergunto qual é o valor do gama de cada um desses íons? então vamos dizer o seguinte Debi Hikel força iônica do meu meio vai ser 1 meio vezes hidrogênio 1 ao quadrado vezes 10 na menos 7 mol por litro mais hidróxido menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado 10 a menos 7 mol por litro dando o resultado da força iônica de 10 na menos 7 vamos lá essa é a força iônica do meu meio então log do gama de qualquer um dos dois íons por exemplo do i1H mais do i1H mais menos 0,509 vezes a carga do i1 mais 1 ao quadrado vezes a raiz de 10 na menos 7 mol por litro então log gama de H mais vamos lá calculador em mãos menos 0,509 vezes 1 vezes a raiz de 1 vezes 10 na menos 7 isso dá menos 0,00 menos 0,00 0,16 então eu posso calcular que o gama do i1H vai ser 10 elevado a menos 0,00 0,16 vamos lá 10 elevado a isso dá 0,99 0,99 0,99 0,6 certo então tu percebe que isso aqui basicamente é igual a 1 então essa é uma solução trata-se de uma solução praticamente ideal de íons H mais e OH menos no meio fechou? então você pode pensar nesses termos né a nossa lei de Debye-Rickel nos mostrou um valor de gama muito próximo de 1 para o hidrogênio se eu tivesse calculado para o íon hidróxido seria exatamente o mesmo cálculo o único ponto que eu teria que mudar é dentro do parênteses botar um menos 1 só que o menos 1 ao quadrado vai dar na mesma então é o mesmo valor de gama para o OH menos certo seria o do H mais que a gente já calculou então é isso isso é na água pura só que você pode se questionar o que aconteceria numa solução de NaCl 0,010 molar lembra que a força iônica dessa solução aqui agora é muito maior do que 10⁻⁷ molar podemos até ignorar o 10⁻⁷ molar dos íons da própria água e dizer que a força iônica vai ser essa concentração de NaCl eletrólito 1 para 1 força iônica igual a concentração então vamos botar aqui o situação B força iônica é a concentração de NaCl que é 0,010 então agora com Debye Hickel eu vou pegar e procurar descobrir qual é o gama do íon hidrogênio que também é o mesmo gama do íon hidróxido certo então quanto vale então vamos lá log gama de H mais igual a menos 0,509 vezes 1 ao quadrado vezes raiz de 0,010 faz aí e vê o que tu encontra vamos ver então menos ponto 509 vezes raiz de 0,010 que dá 0,1 então menos 0,0509 0,010 basicamente colocar uma casa depois da vírgula mais na constante então tá você vai pegar agora gama do íon hidrogênio que é igual a 10 na menos 0,0509 isso aqui vai dar 1 isso dá 0,889 0,889 e por acaso também vai ser o mesmo valor para o gama do OH menos porque estamos a única coisa que mudaria seria o sinal aqui se é mais ou se é menos dentro do parênteses certo então temos um valor 0,889 que vocês percebem isso é diferente de 1 então o que está acontecendo aqui você tem aqui um gama menor do que 1 que ele está estabilizando os íons os íons H mais e OH menos da minha solução então o meio está deixando os íons mais estáveis nesse caso certo então tá o que que mais bom uma coisa que você poderia fazer é perguntar o seguinte que concentração teremos de íons H mais e OH menos no meio ainda é 10 na menos 7 mol por litro você pode fazer essa pergunta e você vai lembrar o seguinte que o teu equilíbrio de autoionização da água H2O dando H mais e OH menos você vai equacionar escrevendo que KW ou seja 10 na menos 14 é a atividade de H mais vezes a atividade de OH menos só que cada uma dessas vai valer o quanto a atividade de H mais é o gama do H mais vezes a concentração de H mais e depois gama de OH menos vezes a concentração do OH menos certo em outras palavras você vai substituir ali vamos dizer que a concentração tanto do H mais quanto do OH menos é a mesma ela vale X porque os coeficientes são 1 e 1 certo então eu posso dizer que o mesmo X que é a concentração de H mais é a do OH menos e os coeficientes de atividade os gamas eles já são conhecidos ambos são iguais a 0,889 então eu vou dizer que vamos puxar para cá KW é igual a 0,889 vezes X vezes 0,889 vezes X resultado vai dar 0,889 ao quadrado pronto 0,889 ao quadrado isso aqui vai dar pera vou fazer aqui a conta e dá 0,79 0,889 vezes a concentração x ao quadrado x vezes x dá x ao quadrado vamos puxar a continuação para cá então você vai pegar e isolar aquele valor x x ao quadrado é igual cada W sobre 0,79 ou seja 10 na menos 14 sobre 0,79 então x ao quadrado igual 1 vezes 10 na menos 14 dividido por 0,79 1,26 vezes 10 na menos 14 e você vai tirar a raiz quadrada disso para obter o x 1,12 vezes 10 na menos 7 então nosso x que nada mais é do que a concentração de H e também a concentração de OH menos deu 1,12 vezes 10 na menos 7 molar então percebe que deu maior do que 10 na menos 7 deu 12% a mais certo então o nosso o nosso efeito efeito do comportamento não ideal é que a tua concentração dos íons H mais e OH menos aumentou serve em relação ao ideal ao que seria na água pura ou num modelo de solução ideal que seria apenas 10 menos 7 tranquilo então tá